Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox Hoje nós estamos aqui na prisão do Barry, né Gabi? Sim, Barry é esse bebê simpático policial Bonitinho mesmo ele Por que a gente quer escapar? Eu ficaria aqui Não, porque eu tô presa, claro que não Ah, tem esse detalhe, é claro Não tem nada disso, Gabi Então vamos clicar aqui para jogar Oi, bebê, 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 bebê Bebê policial, achei que bonitinho Gabi, para, ó, tem uma seta aqui no chão Não! O que que é isso? Quase, desculpa É que quase ele faz eu gastar meus Robux Ah, já tô vendo Olha quem tá aqui forte Já tô vendo o que que eu tenho que fazer Gabi, você me desculpe Mas eu não tenho tempo para as suas bobeiragens, tá? Você não é o bebê policial Vou por aqui, cai aqui Xii, ele não me pegou Xii, é sério, ele não me pegou Ah, Gabi, para Amor, eu não sabia, véi Já era, então, você? Xii, eu tô aqui do lado de fora Como assim, do lado de fora? Ele me pegou e deixou aqui do lado de fora Mas você já passou, então? Eu já ganhei Você pegou um atalho? Ganhei, Xii Que ganhou o que, Gabi? Ué, eu já tô aqui do lado de fora Continue socando Socando quem? Ah, aqui Tá Gente Amor, eu quero ir com você Gabi, por que você fica fazendo gracinha, então? Eu ia saber Já era, você não vai mais voltar Toma na sua cabeça Gostei, bebê Ah, que menino tonto, gente Pronto, Xii Eu acho que você não tá comigo, não Claro que eu tô Só deixa eu ir aí, ó No mesmo lugar que você foi Eu não vou esperar ninguém Se bem que eu tinha gostado do atalho que eu peguei Se você gostou, então por que você não fica lá? Porque eu faço companhia para quem ama Não, não quero E quem amo é você Não gosto de bobão vindo atrás de mim Ah, o bobão tá lá fora Acabei de ver Aí, sobe aqui Sobe aqui E sobe aqui, né? Uh! Uh! Nossa, eu tô muito adiantada Eu não vou esperar ninguém Estou ouvindo vozes de tonta Ah, onde você tava, Gabi? Ah, tem que tocar aqui Você já tinha cortado uma pedação Ai, eu não falei, véi Eu sou, eu sou muito esperto Ai, ai, ai Você ficou me chamando de tonto Na verdade, eu peguei o atalho O bebê tá correndo atrás de mim, Gabi Ah, mano Eu já tava aqui faz tempo Tava mesmo Ninguém mandou você voltar Xii, me espera Olha onde eu tô, Gabi Xii, tem um guarda preso na cela Que os guardas não deveriam estar É porque o bebê que prendeu ele, né? Hum, então esse bebê, ele tá maluquinho Tá, porque ele é grande Ele cresceu demais Gabi, eu tô atrás de você Você caiu? Cai Nossa, Xii, como você é ruim Cai, fui, vai, gente Anda, 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 anda Anda porque eu quero chegar Realmente, precisamos escapar daqui Antes que esse bebê surte ainda mais Você acha, Gabi, que ele... Ai, caí Ai, caí Que ele me pega, Gabi Ai, depois eu que sou o tonto Eu não vou esperar essa tonta Gabi, me espera Não, vovó não gosta de esperar a gente Gabi, você tem que me esperar Não, a gente tem que ir junto Nós somos... Ah, não acredito, velho Você não apertou o botão Eu não apertei o botão Você apertou? Apertei Poxa vida, mano É tão vendo daqui O negócio tá aberto Eu não sabia que tinha que apertar esse botão Ai, não Gente, toda hora eu caio ali naquele lugar rosa Nossa, Xii, você é realmente muito ruim Eu não tô entendendo Acho que a minha visão não tá... Tá, beleza Agora vai dar certo Agora eu apertei o botão É só eu chegar lá e passar pela porta Gabi, por que que eu não tô conseguindo pisar? Quase eu caio Beleza, 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 beleza Cheguei, Xirilita Então se você quase caiu, provavelmente eu vou cair Xirilinha Ah, consegui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Oi, tava com saudade Pra cá Gabi, cuidado que a gente tá aqui num banheiro, hein Mas não parece ser banheiro de bebê Olha, eu vou abrir essa porta O que que acontece? Parece que é tocha Nossa, alguém usou esse banheiro e não tava nada Aqui, Gabi Caí num buraco Tem um buraco aí? Tem Mas a gente vai... Ah, uma passagem secreta Nossa, olha aqui A gente tá embaixo da prisão, Xirilita E é só pular nessas pedras sem cair, viu? Tô seguindo, Gabi Olha, eu poderia usar a roupa desse bebê roxo Mas provavelmente tem que ter... O quê? Entre no nosso grupo? Não, nada de grupo Não, não quero entrar em grupo de ninguém Ok Eu sou uma jogadora solitária Até porque ninguém ia querer descer do seu grupo, Xirilita Só cai Olha essa ponte que perigosíssima Nossa, que difícil E Xiril, tem essas pontas que tão rachadinhas Elas abrem, hein? Eu vi, Gabi Você pisou, agora eu tenho que esperar ela voltar Toma cuidado, amor Vem Nossa, eu tenho que esperar Ela tá aberta Tô torcendo por você Xiril, Xiril, Xiril Ela é... Eu caí na última Ah, Xiril, presta atenção, amor Ah, não, não, não Eu jamais te largaria Jamais te deixaria pra trás, meu amor Não, é verdade Claro que é verdade Você viu o que eu fiz? Quase que eu vou por fora da ponte Se você caísse de novo, eu não ia te esperar, não Ah, você disse que jamais me abandonaria Ah, mas é muita tontíssima Ai, caí Nossa, aí, tá vendo? O que é isso que tem aqui? Ah, são pedaços de peça, de madeira, de... Não sei, Gabi Coisas de bebê, né? Mano, de novo Não tem nada a ver com o bebê Tá, calma aí, Chico Tenha cuidado, pessoal É o que tá escrito aqui Gente, acho que eu fui pro lugar errado É claro que foi Você tá seguindo a seta? Nossa Ó, 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 ó Nossa, amor Onde você foi, Gabi? Tô seguindo a seta, Chico Ah, não, eu já tô no lugar certo Tenha cuidado Ah, tá, é pra frente Tem que ir desviado na bolota A bola te pegou? Pegou bem no meu nariz Na pontinha do nariz É que eu achei que se eu saísse rápido... Amor, uma vez, tudo bem, mas duas vezes, olha Presta atenção Presta atenção Eu tô aqui te esperando Passou Aí eu vou E entro aqui É uma por vez, né, Gabi? Não adianta tentar passar duas, né? Não adianta, não adianta Opa Vai, Chico Ó, tá vendo o pulando aqui, ó? Tô Oi, oi, oi Tô indo pra próxima Cuidado, cuidado Que a bolota cai aqui, ó Cai com tudo, Chico Certo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ok, cheguei, Gabi Aê, tontinha Vamos subir aqui Corre, corre, corre Sai Chuta Eu não sei pra onde eu vou Gente, Gabi Por que você me pegou? Nossa, ele me pegou Ele me pegou também E agora? Tem que apertar isso aqui? Eu apertei Por isso que ele não tá mais atrás de mim Eu já tô subindo uma escada, Gabi Uma escada? É Uma escada bem buraquinta Ah, tá É por aqui Isso, isso Beleza, boa Cheguei Cheguei Ixi, Gabi Tem um bebê aqui dentro Tô esperando o topo da escada, tá? Tá, tô indo Deixa eu ver se eu vejo você Quase caiu Vem pra cá Eu acho que é pra cá, né? É, só pode ser Uma seta mostrando pra cá Tá caindo? Não era por aqui? Tão caindo infinito, Xi Gabi, não era aqui então Ai, não acredito, mano Não é aqui não Ué, então é pra cá Ah, mas tem a seta pra cá Ai, vem pra cá, Gabi Escolhemos o lado errado Vou puxar a alavanca Puxa, um, dois, três e foi O meu não foi Xi, você tá Você ficou Agora eu tô indo Só eu que fui Opa Chegamos aqui No lugar que tá escrito Cafeteria ou Cafeteria ou treinamento De segurança Eu vou pro treinamento Treinamento é bom, né? É bom a gente treinar a segurança Nossa, caí num buraco Claro, Xi Aqui é um negócio pra você pegar Você não tem que errar isso Tá Você não presta atenção, né? Você só vai indo Deixa eu ver Agora eu tomei o negócio aqui Isso aqui eu acho que é tipo um energético Ah, deixou rápido Ai, eu tenho medo disso Bati com a cara na parede Toda vez que eu for, eu tenho que tomar um energético? Tem Super rápido Acho que eu vou pra cafeteria, Gabi Eu gosto de café Isso é verdade, você gosta mesmo Ai, bati com a cara Xi do... Eu vou pra cafeteria Não, 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 não Eu caí na última plataforma, véi Eu vou pra cafeteria Cafeteria? Como que eu abro a cafeteria? Dá pra ir pra cafeteria? Ai, não dá Tá fechada Poxa vida Eu queria tomar um café mesmo agora Tomou? Vai, vai na minha frente, Gabi Deixa que eu vou, Xi Que isso, gente Mas já Foi primeiro Como assim, mano? Ai, eu não gosto quando tem gente atrás de mim Porque daí eu fico nervosa Xi, isso é desculpa Eu vacilei só ali na última plataforma Aê, aê, aê Cheguei Ai, Gabi Eu tô com muito medo Até babei Eu sinto como se eu estivesse lá É muito ruim Essa mãozinha tá suando Gente, a mão da Shirley tá suando mesmo Calma, amor Toca na minha mão Sai, Gabi Pera Vai ficar tudo bem Eu confio em você, garota Pera, pera, pera É só você ficar tranquila Olha que bobeira Calma Calma, Gabi Isso Pulou Xi O quê? Nossa, eu tô longe ainda Arruma essa tela Amor, você vem no pulado Vai, continua Aê, parou É só pular mais uma vez que você ganha Ai, cara Eu já consegui Vai, amor Vai, amor Vai, amor Não é possível Ai, eu tô chorando Olha o meu voo Pega na minha mão Olha isso Mano, eu sinto como se eu estivesse lá Não consigo, não quero Xi é muito boba Vai, Gabi Vai você Não dá Calma É fácil É tranquilo Você só tem que ter o quê? Tranquilidade Com um tablet é mais difícil Nossa, isso aqui é muito difícil Não vou conseguir, Xi Gabi Xi, não vou Não vou conseguir, Xi É a última vez É melhor você fechar o olho, Xi Um, dois, três e... Ah Não Tô brincando Para Olha, olha, olha Olha Xi, olha Vai, Gabi Seja corajosa Olha Gabi, você vai errar Não vou errar Não vou errar Olha, olha aqui pra mim Eu preciso de você Eu preciso de você me apoiando É a última Cuidado que dá pra bater a cara na parede Fui O que é isso que tá saindo aqui? Isso é um negócio verde Eu acho que você ficou tão nervosa que você soltou o pão Só subir as escadas agora, Xi Tem aqui, Gabi Centro telefônico Tá uma bagunça aqui Por aqui Centro telefônico de visitantes Ué, mas como que eu vou subir? É... Ah, eu acho que tem que pular Pula Pula em direção à escada Tem uma escada bem ali, amor Ah, pular de lá Isso Aê Aê Vamos Nossa, que demora, né, Gabi? Isso Agora aqui é uma corrida contra o vento, Xi Tô indo, Gabi É só ter concentração e tranquilidade Tô indo atrás de você Isso Aí Boa Subindo a escada Ih, vai ter um ventiladorzão aqui, Xi De novo? A gente se joga nele Uuuuh Por que eu não fui? Ah, tem que vir aqui, ó Aqui, 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 Xi Aqui, ó Pula aqui dentro Pronto Aê Eu acho que a gente tá quase escapando Nossa, que longe, né Cafeteria Chegamos Chegamos na rotina Tudo isso pra cafeteria, velho E eu queria cortar a cafeteria antes Bebê Gary, o chefe Ah, não Ah, não Ele tá aqui Ele tá aqui, bem atrás de mim Ah, não Com a sua carinha de bebê e a sua panelinha Tem que pegar uma arma aqui, Gabi Isso Ah, ele tá bem atrás de mim, xerilita do céu A gente tem que jogar comida nele Vai Para Me deu uma panelada na cabeça Ah, uma comida podre? É Xi, dá pra você atirar fugindo Eu sei, mas não tá pegando? Jogando um monte de comida podre nele Ele tá quase, quase, quase me alcançando Mas eu tô quase ganhando, Xi Gabi, eu não tô Ai, mano, do céu Ah, me pegou de novo Cadê? Cadê o bebê? Aqui Ganhei! Calma, eu tô na metade Consegui, Xi Mas eu não tô indo muito bem Consegui destruir o bebê Gary Ah, agora eu tô indo bem Porque ele tá parecendo um bobão É, tá mesmo Acho que ele percebeu que você é boba E tá andando a bobo também Ah, consegui Parabéns, garota Até bati no microfone Vamos, Xi, vamos, Xi Aonde que é pra ir? Aqui, ó Só escorregar Uou! Uhul! Talei Pula, no final pula, Xi No final pula Não, eu tô indo Tá lá Tá lá não? Aí, ó Como vai descendo? Gente Pula pra onde? A gente vai descendo sim Gabi, não chegamos ainda Gabi, não chegamos ainda Você tá aí contando com a Vitória antes do tempo Ah, não chegamos? Não Agora sim, sair Sério? Sério Estamos próximo mesmo? Sério Uhul! Nossa, mas o que que é isso? Olha pra cima Ah, tem que ir desviando dos lasers, Xi Ah, não me fala Eu tava indo tão bem Achando que tava na sorte Não, isso aqui é habilidade Cheguei Tem outro bebê Outro? Bebê matchbear Ah, não, véi Não termina nunca mais Mano, e ele é um bebê gigantão Você viu o tamanho dele? Eu tô saindo do meio das costas dele Ele tá meio que travado aqui, parece Xi Aproveita 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 que você é ruim E que o jogo bugou O que ele tem de alto, Xi Ele tem de lento também Nossa, que bebezão Vou acabar com ele, Xi Vai Uou! Acabei Acabei Ah! Tô feio O que aconteceu? Cuidado, cuidado Vai, vai, volta Volta, volta, volta Isso, só volta um pouco Vai, ativa daí mesmo, Xi É você ali, Gabi É mentira 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 Eu não tô com ele aqui Vai, amor Calma, Gabi Cada um com seu tempo de... Mais um Aê! O que que ele fez? Não sei Nossa Levantei Você conseguiu Tô bem, tô bem Vamos pra onde agora? Vamos aqui, ó Pegar esse carro da SWAT Gente, mas nunca mais... Ganhamos? Ganhamos! Acabamos? Ai, até que enfim Não aguentava mais Sair, sair, tenho... E é isso É isso? É isso Obrigado por jogar Aê, mano Super salto Eu vou pegar o super salto Agora que eu mereço Uhul! Boa! Arrasamos, Xi Deixa eu ver se sua mão tá suada ainda Não, agora já tá melhor Que bom, que bom Deixa bastante like aí Porque a gente conseguiu Uou! E pra mim não é tão fácil Quanto pra vocês Ah, pra gente é difícil também Te assistir jogando, Xi Dá uma raiva A gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau.